Ciência no dia a dia Ciência do dia a dia Como a ciência, a tecnologia e a inovação estão presentes no meio da gente? Algum dia você já teve dificuldade de explicar para o médico o que estava sentindo? Pois é, essa situação acontece com mais frequência que a gente imagina Principalmente com pacientes acostumados com os nomes populares das doenças Você sabia que o que o pessoal chama de doença do mundo Para os médicos é sífilis congênita? E que olho de bomba é conjuntivite? Foi pensando em melhorar o diálogo entre médico e paciente Que a professora de biblioteconomia Virginia Bentes teve uma ideia Pesquisar os nomes populares das doenças e elaborar uma espécie de dicionário A pesquisa foi financiada pelo CNPq E Virginia explica o impacto desse dicionário de nomes populares de doenças no nosso dia a dia Se você fizer o que a gente está fazendo Que é um vocabulário para colocar nos postos de saúde Nas unidades de saúde de primária, terciária e secundária Principalmente as públicas Nós acreditamos que isso vai facilitar o processo de comunicação E o fluxo de informação entre a equipe multiprofissional da saúde e o paciente Ciência do dia a dia Aqui você fica sabendo como a ciência, a tecnologia e a inovação Podem fazer diferença na sua vida Uma produção do CNPq